Vamos iniciar nosso plantão de polícia do dia 7 de novembro de 2019. E a primeira informação já é relacionada aqui ao município de Giruá. Ontem tivemos duas prisões aqui no município de Giruá. Então a Polícia Civil, na manhã de ontem, através da Delegacia de Polícia de Giruá, efetuou a prisão de um homem de 20 anos por força de mandado de prisão preventiva. Despedido pela comarca de Giruá em virtude de prática de crime relacionado à Lei Maria da Penha. Após as formalidades legais, foi recolhido ao presídio regional de Santo Ângelo. Uma outra prisão também ocorreu ontem aqui no município de Giruá. Foi no final da tarde de ontem, através da equipe de investigações da Delegacia de Polícia de Giruá, foi realizada a prisão de um homem de 34 anos por força de mandado de prisão. Despedido em sentença condenatória definitiva, o autor foi condenado a 20 anos e 10 meses de reclusão pela prática de crime de homicídio qualificado. Fato ocorrido no ano de 2015, na localidade de 15 de novembro, interior aqui do município de Giruá. Após as formalidades legais, foi recolhido ao presídio de Santo Ângelo. Outra informação, casal é preso em flagrante em Santo Ângelo por receptação de mercadorias furtadas em Tuparandi. Ocorreu ontem à tarde. A Polícia Civil, através da equipe de investigações da Delegacia de Polícia de Santo Ângelo, recebeu a informação de que uma moradora, aliás, uma moradia situada lá no bairro Braga, estariam escondidas diversas mercadorias furtadas na madrugada anterior. E ali teriam sido deixadas por um veículo corça de cor preta. Os policiais, então, pesquisaram as ocorrências registradas em Giruá e também, aliás, em Santo Ângelo, na região, e logo verificaram que na cidade de Tuparandi, a loja de nome Lenico Fecções foi alvo de furto, em circunstâncias semelhantes às informações recebidas pela polícia. Então, diante disso, os policiais se deslocaram ao endereço indicado, onde foram encontrados grande quantidade de peças de vestuário, calçados e um rádio-relógio, reconhecidos pelos proprietários da empresa acima citada, como sendo, então, os objetos furtados. Além disto, foram apreendidas diversas facas que serão submetidas a reconhecimento por outras vítimas de furto. O veículo corça também foi localizado e apreendido, em razão da suspeita de ter sido usado neste e também em outros crimes contra o patrimônio. Os proprietários da loja Lenico Fecções compareceram à delegacia de polícia, onde os objetos já foram, por eles, retirados. Motivo de imensa alegria por terem sido seus bens recuperados em quase sua totalidade, amenizando pouco prejuízo causado pelos meliantes. Vamos mostrar outra informação para você aqui no nosso plantão de polícia do Bom Dia Cidade desta quinta-feira. A Guarnição do Obrigado Militar recebeu informações via 190, no município de Porto Xavier, de um furto de uma motocicleta ocorrido, então, lá no município. A Guarnição iniciou, então, as buscas no interior do município, na localidade de Saltinho, onde foi abordada uma motocicleta tripulada por dois indivíduos. Na revista pessoal, foi localizado no bolso da bermuda de um dos elementos uma chave de motocicleta. Devido às circunstâncias do fato, a Guarnição fez contato com a PC, que levou o proprietário da motocicleta até o local, onde o mesmo reconheceu a chave da motocicleta. Nesse mesmo momento, o homem confessou onde tinha escondido a moto. Os policiais, então, acompanharam o indivíduo que mostrou onde havia escondido a motocicleta. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão para os dois elementos que foram apresentados na delegacia de polícia para a lavratura do flagrante. Vamos para outra informação, ainda aqui no plantão de notícias, aqui da Rádio Alternativa, nessa manhã de quinta-feira. Embarcação com universitários afunda no Rio Uruguai. Que coisa, hein? Porém, continuem as buscas do Rio Uruguai por um dos estudantes morador da cidade de Vista Gaúcha, que continua desaparecido. Após um grupo em torno de 15 pessoas caírem no rio na noite de ontem. Eles estavam numa embarcação de pequeno porte, que afundou, infelizmente afundou, né? Os estudantes faziam a travessia do retorno para o porto da cidade da Barra da Guarita, aqui no Rio Grande do Sul. Após o término das aulas na cidade de Itapiranga, Santa Catarina, onde cursa, então, aí uma faculdade. Outra embarcação veio e resgatou os outros estudantes. Muita comoção de pessoas que se deslocaram à cidade de Barra da Guarita, assim que souberam desse acontecimento, né? Corpo de Bombeiros de Itapiranga e de outras cidades estão trabalhando aí no local e também policiais militares, pois o número de pessoas que se deslocaram para lá é muito grande. Triste informação, né? Que pena, hein? Lamentável. Homem deixou carta de despedida. Antes de matar a filha e a mulher em Chapecó. Também outro fato lamentável, né? Ocorrido no município de Santa Catarina, lá em Chapecó. O homem, então, acabou escrevendo a carta. Antes de matar a filha e a mulher. Ele é o principal suspeito, né? Outra informação também sobre um acidente, gravíssimo acidente, que envolveu aí um caminhão e uma moto no município de Ijuí. Quando se fala em acidente de moto, é cruel, hein? Então, esse grave acidente ocorreu na RS-155, distrito de Santana, pouco antes das 20 horas de ontem. O fato envolveu, então, uma moto e um caminhão, que segundo testemunhas estava parado na faixa de rolamento. Olha só. O motociclista não conseguiu desviar e acabou atingindo a traseira do caminhão. O piloto foi identificado como Osmar Hux, que transitava no sentido Ijuí a Santo Augusto. Ele foi conduzido em estado grave ao hospital de caridade de Ijuí. Agora, só atualizando, atualizando a informação, ele acabou... Osmar não resistiu, infelizmente, à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. Ele residia próximo ao local do acidente e era funcionário do D-Mei. O caminhão estava, então, parado na rodovia. A motocicleta, o piloto da motocicleta, acabou atingindo na traseira do caminhão. Aí não... A questão é, quando é noite, sempre... A gente não sabe que essa informação não veio se tinha balizamento, se estavam os piscas alertas do caminhão. A gente não sabe dessa informação. Mas, lamentável, lamentável esse fato, o motociclista acabou atingindo, então, um caminhão que estava parado na rodovia e acabou vindo a óbito. Triste, triste informação. 10h54, essas foram as informações do nosso plantão de polícia desta quinta-feira, dia 7 de novembro de 2019. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.